e essa carta aqui rapaziada ferocidade do garra heróis mano essa carta aqui rapaziada index sobrepujar eu vou testar essa carta essa carta que eu vou dar uma nota 4 aqui porque eu consegui enxergar essa carta aqui com potencial absurdo absurdo de você fazer um estrago muito grande porque tipo no tudo 3 não dá para usar porque você vai ter que gastar mana colocando unidade antes né mas por exemplo a partir do turno 4 cara é insano imagina você tem uma unidade com de ataque ali você vai lá e simplesmente transformar ela num garra heróis 76 sobrepujar insano caraca absurdo demais mano absurdo demais eu vou dar nota 4 com essa carta eu acho que eu não sei se eu acho que eu acho que ela não é quebrada não essa casa não é quebrada mas meu amigo tu vai ver aquele cara com um dois um dois dois do nada virar um garra heróis gigantesca que puxa acabar com você não gasta mana se usar com a seguidora do já esse turno um aprendiz dedicado turno 2xd aí os caras também estão trolando né pô cara tem que botar nessa carta computou vai estar de brincadeira e eu dropeu fora e novo né é foda né mas o aluno geral eu achei essa carta muito muito bacana eu vou testar com certeza um deck sobrepujar que eu já tô pensando então para mim nota 4 e o que vocês acharam isso aí o treinamento trifariano é um monumento de inox aqui eu consigo enxergar essa carta aqui em deck de é leblanc civil na deck de reputação que tem um monte de unidade 5 ou mais de dano é uma carta que é um turno 4 que você vai gastar praticamente toda a sua mana mas tipo depois no late game essa carta que o valor que ela gera é absurdo porque por exemplo a cada da rodada na primeira vez que você tem um aliado com cinco mais de poder atacar mobiliza isso daqui ele pode ser ativado com aquela carta do javan que eu esqueci o nome que você basicamente bota o cara para atacar e aí imagina você com a leblanc que tem cinco de ataque ataque rápido é muito difícil para uma leblanc muito difícil se o seu deck não tem remoção a leblanc vai ficar batendo todo o turno e vai ficar mobilizando então por exemplo no turno 4 essa carta que você vai ter uma desvantagem você vai tipo perder um pouco no tempo porque o seu oponente vai poder desenvolver vai poder fazer uma série de coisas e você vai retornar sua mana toda no turno 4 não vai colocar unidade mas a partir do turno 5 essa carta aqui é só benefício e por exemplo quanto custa para mobilizar hoje em dia o que você vai ter do logo quatro mana gente demais a gente sabe que quatro anos é para mobilizar eu por exemplo se no turno 5 e você mobilizar essa carta já se pagou então por exemplo eu botei a banca na três botei monumento na quatro eu bato no turno pá eu bato com a leblanc eu acabo o meu item de ataque o meu token de ataque quando a leblanc bater parabéns mobilizei vou bater de novo com a leblanc isso é muito insano dá para eu penso em SLB é verdade hora que zera mas eu tinha pensado mais em civil e leblanc justamente para colocar as unidades de reputação mesmo aproveitar a reputação é claro que a SLB dá para colocar mas com reputação acho que isso aqui vai ser muito boa essa carta vou dar uma nota 4 porque o poder que essa carta tem por esse game imagina o cara botou a leblanc na 3 na 4 botou isso bateu mobilizou na no turno 5 bateu mobilizou 6 pode bater mobilizar no 7 no 8 no 9 então mobilizou duas vezes cara essa carta saiu de graça ainda ganhou uma mobilização entendeu é insano então é isso nota 4 eu acho que é uma carta da mid-range de noxo eu tô achando que a rito gomes tá deixando esse deck mid-range de noxo um pouco mais robusto né a gente vai ver daqui a pouco yeti então acredito que em breve muito em breve a gente vai ter um deck muito consistente mid-range de noxo que não seja com swing carta custou 8 de demasca né Lord eo é o dread líder dos caçadores de mágoas né 88 outros aliados e seu nexo tem robusto cara dar robusto no nexo é algo insano e nos aliados também né com certeza essa carta aqui ó e eu eu basicamente eu não consigo ver ela como tão forte assim é porque ela vai ser mais forte quando você tiver uma bancada mais efetiva porém como ela custa 8 geralmente você tá com a bancada efetiva na no turno 8 de demasca é porque o jogo já é seu se você tá de demasca passou no turno 6 você tá com a bancada que ela tá cheia cara o jogo já é seu não tem como não tem como então essa carta que eu vou dar aqui nota 2 vim e z pode vir xd pode vir né eu vou dar aqui uma nota 2 para essa carta porque algum deck pode usar nunca três cópias nunca no máximo uma aqui duas histórias não acho que uma cópia é suficiente e por exemplo a gente tem aquela carta de oito manas essa carta aqui ela disputa basicamente com a tiana e sendo bem sincero dependendo da do seu deck eu prefiro a tiana do que esse cara aqui beleza então é uma carta que você pode colocar uma cópia e tal dependendo do meta pode ser que rode então acho que vou dar uma nota 1 vai vou dar uma nota 1 vai ser difícil essa carta do jogo no máximo uma cópia para ela é um ou dois ali algum deck pode usar tipo um deck de barro barro não de galho poderia ser interessante essa carta mas até que ponto essa carta aqui vai ser útil eu acho que vou dar nota 1 dependendo do meta essa carta pode virar 2 e algum deck pode usar ela sempre mas no geral eu vou dar uma nota 1 para ela e vocês que acharam aí o tão aguardado barco é o titanique do iaço senhoras e senhores monumento custo 5 monte da ventania ao invocar compra um iaço finalmente a rito gomes vai fazer deck de aço não ser meme aquele famoso deck de aço não compra iaço e esse monumento além de comprar o iaço ele é muito bom cara porque ele faz o seguinte ao invocar comprar compra um iaço e atordou o inimigo mais forte então ao colocar essa carta você já ajuda a flipar o iaço ao ganhar o símbolo de ataque atordou o inimigo mais forte então todo turno de ataque você simplesmente vai tirar um bloco do cara e qual é o melhor eu boto essa carta no 5 no outro turno eu tô com medo do iaço e aí no outro turno se for no turno de ataque o iaça vai estar fazendo estrada entendeu então meus amigos eu agora tô com medo do iaço viu essa carta aqui é muito boa eu vou dar nota 4 para ela nota 4 eu acho que ela não é quebrada que a barata nossa rito gomes agora botou acabou e acho já ganhou o jogo eu acho que não é nota 5 não é para isso porque é se o meta virar para monumento com certeza os decks vão ter mais remoções de monumento vão ter como lidar com o momento o problema que eu vejo aqui é que como é ionia e hoje tem muita negação tem muita forma de você salvar as coisas aqui não pode ser que seja bem chato lidar com esse monumento mas no geral acho que nota 4 e agora eu acho que finalmente senhoras e senhores ia saber jogo e agora vai ser o que eu vou sentir é essa hein Bora lá próxima carta carta de Itágua né matilha de cães estelares meus fortalecimentos destinados são dados as cartas matilhas de cães aliadas globalmente essa carta aqui é eu queria dar um dois porque algum deck pode usar que pode ser um três dependendo se os caras encontrar um deck muito bom mas acho que vai ser só um dois porque eu acho que essa carta só vai ser um dois e basicamente você quer colocar essa carta você vai focar tudo para essa carta aqui ou seja você vai querer dar um monte de fortalecimento nessa carta aqui em deck de pântano da vida vai querer dar sobrepujar você vai querer deixar essa carta insanamente grande né por conta do destinado e aí quando você comprar outra cópia do cachorro aí você vai ter bichos gigantescos né mas basicamente deck de pântano acho que essa carta que vai ver bastante jogo bastante jogo pode ser um seguidor bem bacana porque você coloca ele no 4 aí começa a dar atributos para ele né a bufar essa carta do nada turno 6 e 7 você compra outro cachorro ou já tem ele na mão baixa ele novamente o cachorro já vai descer gigantesco né então é uma carta que tem um potencial sim de ver jogo e tal vamos ver o combo ela é eu vou dar nota 2 porque eu acho que só algum deck focado assim algum deck específico para usar ela mas essa carta pode ser interessante pode fazer uma raiva né próxima carta pavor glacial congela o inimigo invoque uma matia das graças presas e dê mais um mais um mesmo a carta para cada vez que você tenha congelado inimigos nessa partida eu acho eu vou dar uma nota 2 para essa carta eu acho que essa carta não vai ver muito jogo vai ser difícil ver jogo mas porque eu vou dar uma nota 2 para ela porque sei lá eu consigo enxergar essa carta aqui um potencial de cara eu vou ser bem sincero porque eu dei nota 2 ela tem um certo potencial é se você pensar um deck de que você tem um frio Jorge focado em congelamento você mete um Ashe lá mete aquela carta que congela o inimigo mais forte todo turno o seu a sua matilha da classe presa vai tá vai invocar um bicho bem grande né o lobinho bem grande sobrepujar e tal e essa carta aqui você vai invocar ela ela vai invocar um lobinho bufado forte que vai invocar outra carta meu que de graça e o que eu acho que essa carta não é inútil é porque você vai gastar mana então por exemplo dependendo do momento do jogo você vai gastar sua mana de feitiço para colocar um seguidor forte essa carta eu vou dar nota 2 única e exclusivamente porque você consegue colocar um bicho talvez bem grande usando mana de feitiço então só por isso que eu acho que eu dou nota 2 para essa carta aqui se essa carta fosse três semanas ela seria muito interessante muito interessante mesmo mas eu acho que com quatro semanas dá para dá para fazer um estrago grande aí dá para fazer um estrago grande no deck certo me congele no próximo início da rodada ao inimigo essa carta que eu achei muito bacana uma mana subto essa carta que eu vou dar nota 3 para ela eu vou dar nota 3 para ela pelo seguinte essa aqui é a única carta de congelamento que não congela no momento que você quer subta essa casa você pode usar tanto ofensivamente quanto defensivamente por exemplo esse é meu turno de ataque o cara tem um sérgio congelado você vai lá e pô usa ela próximo turno por uma mana você para o ataque do cara entendeu o cara tem um gp uma seju que vai me dar letal no próximo turno você vai lá congela o cara entendeu então você usa do seu turno de ataque para se defender no próximo então essa carta é muito boa outra coisa eu tô com o S no campo quase flipando ou vai flipar tá no borde o cara gastou a mana você vai lá usa gelo rachado congela no próximo turno quando bater com a S provavelmente ela upa ninguém bloca entendeu então a carta bem bacana eu vou dar nota 3 ela é uma carta boa porque alguns decks vão usar elas e eu digo mais pelo custo que ela tem dependendo do deck a galera vai preferir usar essa carta aqui se for um deck que queira jogar mais na retranca a galera vai preferir usar essa carta colocar ela no deck do que colocar sei lá o lampejo é claro que três irmãs é muito melhor efetivamente porque é mais variável mas essa carta aqui pode substituir o próprio lampejo dependendo do deck em agora ó a outra casa de box que chegou agora e é te acorrentar de ser da senhora e seis irmãs em 55 reputação custo três ó esta carta aqui é eu acho que ela pode ver jogo só em civil e Blanc em deck de reputação eu acho que em deck de reputação essa carta que é de veras Interesting aqui eu vou dar nota 2 para regular porque regular que algum deck pode usar e é o deck de civil e Blanc eu acho que só roda nisso eu vou tentar no deck de Ete mas acho que não vale a pena mas é uma carta que por três manas ou três manas 55 sobrepujar por tá de sacanagem né lembrando do monumento que pode mobilizar por carta super da hora cara super da hora eu acho uma carta boa boa para o deck de reputação daqui certo essa carta entra vamos lá próxima carta estrela corre no Solari amanhecer curia aliados em três ó essa carta de senhoras e senhores é a carta que a Rito Gomes deu para Soraka e disse meu filho minha filha essa aqui é a sua chance de tentar voltar para o jogo tentar voltar para o jogo é isso que tentaram fazer isso daqui é o seguinte deck de TK Soraka geralmente ganha com a banheira e geralmente não tem nada que o que a banheira meu que subitamente né tem aquela carta que cura quatro da mais quatro de vida e tal mas é uma carta que eu enxergo muito potencial para deve ter caçoraca ela vai fazer até caçoraca voltar para o meta não sei primeiro porque até caçoraca é um deck muito bom quando o meta tá meio que me de rende tal né é um deck bem da hora para lidar com bancada tá porque você mete até caça curando tudo é um deck bem chatinho de lidar e essa carta que tem um potencial absurdo de dar um letal então imagina você ter três quatro cartas machucada você baixa essa carta aí ela tem um potencial de curar cinco seis oito de vida em um turno só então é uma carta que pode ser absurdo para fechar jogo pode ser um possível letal no turno seis sete de Soraka entendeu então uma carta aqui que pode ser interessante para deck de Soraka eu vou dar nota dois porque o próprio nome regular tá dizendo ali algum deck pode usar esse deck é caçoraca cara então vou lá vamos lá carta três vanas de Demacia né focado ou seja você pode usar no possível Open Ataque você dá mais dois mais dois e desafiador a um aliado nessa rodada ou invoque um Lorde Honroso cara essa carta eu vou dar uma nota três eu acho essa carta muito boa para Demacia eu acho essa carta muito muito boa para Demacia porque é o seguinte mano talvez você já tem uma carta quatro para Demacia porque por exemplo se você tá precisando de dano essa carta invoca um Lorde Honroso súbito súbito Lorde Honroso é uma carta três dois eu vou dar nota quatro para essa carta é ótimo por três manas tá ligado quando você brinca de Demacia você fica com mana de feitiço não sabe com o que jogar porque Demacia geralmente é só bicho não tem muito feitiço essa carta que pode desbricar o deck cara três manas você vai invocar subitamente um um bloco então será o seu aponente vai atacar usa ela cria um bloco e depois baixa outra pô muito bom você vai desenvolver duas cartas de um turno é insano isso insano outra coisa você pode dar mais dois e mais dois e desafiador para uma carta e tá ligado um lugar ainda a vida que você quer bater que é fazer uma máquina de remoção lugar pode se tornar essa máquina você precisa remover uma carta aí e você não tem combate individual na mão bota essa carta aqui e aí cara muito muito boa vai rodar muito daqui demais tá ligado assim ó e não o que tá mas por exemplo vamos lá eu sou o agro eu sei lá botei um GP na 5 você usa antes de bater você usa essa carta e bota outro bicho entendeu é isso que eu quis dizer antes do cara atacar tipo ele desenvolveu aí você usa ela e coloca outro bicho aí você desenvolve dois o dois o cara o cara pensar vou colocar uma unidade a mais para dar mais dano e aí é eu pensei errado falei beleza aí você coloca duas e você tipo ganha tempo no jogo né eu vejo essa casa como uma remoção de Demacia porque você dá dois mais vezes para o seu bicho para ele segurar o tranco da troca né para você não perder sua unidade que demais você não quer perder bicho e você fazer aquela troca favorável carta súbita de ônia né custa 2 a min se você tiver auxiliado um aliado nesta partida ou seja essa carta aqui basicamente é o seguinte parabéns essa carta custa 2 e você só vai colocar essa carta aqui no deck de chen no deck de auxiliar de lulu e tal é uma carta que basicamente vai dar barreira por aliado eu enxergo essa carta aqui comando muito com outra carta de ônia em decks de chen eu acho que deck de chen essa carta que vai ser muito interessante porque é uma barreira por duas manas cara é insano você pensar em uma proteção por duas manas tão barato para qualquer troca cara é muito muito forte essa carta aqui deck de chen o chen vai upar muito fácil agora a gente viu um esforço aqui da rito gomes querendo colocar o chen de volta no jogo beleza a gente já viu a mudança dele que o chen desce com barreira a gente vai ter um novo seguidor que vocês vão ver que é insano 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 e como é muito bem que essa carta aqui o chen vai upar muito rápido então nota 3 para essa carta aqui galera do chat tá lembrando que se você tiver o barco do chen essa casa que pode arrumar um letal para você subitamente em lembrando que o barco do chen da ataque duplo para aliados que tem barreira a nota 3 e essa aqui é a carta insano apenas essa casa que é muito muito forte muito muito forte uma carta 312 semanas pô já é muito bom para blocar unidades assustadoras e quando outro aliado receber a barreira essa casa também recebe essa casa vou dar uma nota 3 porque ela porque ela é boa assim coloca o chen o fim da barreira para um aliado e essa casa ganha barreira então são duas barreiras no turno de graça para o pau chen o cheio para essa casa ganha mais três já tá aqui vai tá seis barra um com barreira então simplesmente é uma carta insana para você proteger ela a será é imagina o cara que atacando você faz seus bloques aí você dá barreira para um aliado não morrer para o chen não morrer essa casa tá no seu campo parabéns ela ganhou barreira também aí lembra dessa carta aqui você usa ela por duas semanas para salvar o chen no bloco e parabéns essa carta aqui também foi salva por apenas três duas semanas ou seja é duas cartas insanas para o deck de chen com certeza é cheio estudante que encol e apoio moral três de cada um deck de chen e é isso me sigam arrasta para cima para mais dicas é isso foi isso nesse combo aqui pô ela só disputa com a olho cara eu acho que essa carta é muito boa velho eu acho essa carta fundamental para o pau chen cara o chen ganha duas barreiras num turno só eu acho insana essa carta aqui insana bem galera agora uma carta aqui chamada camuflagem garimpada é súbito três semanas de elusivo a um aliado e quando ele golpear o nexo você compra uma cara isso aqui parece que é para sempre tanto elusivo quanto o golpe ao nexo cumpriu cara essa carta aqui eu vou dar nota 5 essa carta aqui quebrada mano o que vai ter de letal com essa carta que não tá no jibi cara não tá no jibi imagine você dando isso aqui não fiz imagine você dando isso aqui em uma vi imagine você dando isso aqui em uma carta sei lá no victor da vida tá ligada eu só consigo enxergar coisas boas para essa carta aqui a galera tá lembrando do mapa do sumidoro mas porque essa carta é muito melhor do que mapa do sumidoro porque essa carta que você compra cartas você compra a carta quando você copia o nexo então por exemplo você tem uma carta com sobrepujar não importa se o cara tem como blocar sua unidade se passar algum dano você compra uma então essa carta aqui pode fazer você comprar muita carta imagina você usar essa carta seu oponente não tem como lidar com o ilusivo e aí você fica comprando todo turno de ataque você compra uma carta compra uma compra uma cara cada de venta já é uma coisa muito forte em casa de game e por isso eu acho que essa carta quebrada e vai ter muito letal com ela eu consigo ver em deck de riven você pôr bufa bufa riven ilusivo acabou se você eu consigo ver em deck de vir também né para um 10 de dano macetar o deck então é uma carta que para mim tem muito potencial de ver jogo e se finalizadora de deck agora benção de Mikael cara os cara não cansa de de dar coisa bola da patágua né cara de mais um mais dois ao aliado e remova todas as palavras-chave negativas dele cara isso aqui acabou tudo né cara ó essa carta aqui velho e essa casa que eu vou dar nota 5 para ela eu acho a casa que quebrada a lg por que você acha que quebrada e cara tudo que dá defesa é insano essa casa que dá dois defesa dois defesa então mas já vou dar um animo se não há férias ele vai dizer beleza otário e vai ficar vivo cara vai ficar só ainda na tua cara 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 você vai tentar fazer alguma troca favorável e não vai conseguir pô e e essa de remover palavras negativas é muito insano muito sana isso aqui imagine que você foi atordoado imagine que você foi silenciado eu acredito que essa casa que consegue consegue fazer plays muito insano por isso que eu tô dando uma nota 5 para ela é é muito sana muito sana isso aqui e por exemplo a galera tá falando ali e mais o seguinte você tá batendo com seu licinho insano sobrepujar tá dando letal cara foi lá te congelou tu faz o que tu faz o que tu chega para o Mikael Mikael vem cá faz um favor Mikael benção você perde a benção do Mikael acabou o jogo pô ganhou tá ligado ah vai congelar beleza fera beleza beleza pô gasta aí tua mana congelando aí otário ganhei tá ligado mano isso aqui é insano cara por isso que eu tenho nota 5 cara essa carta aqui é muito forte muito forte por isso que não dá cara tem que ser de tá água né bicho os cara não brinca serviço mano o cara não brinca mano é isso vamos lá galera segunda campeã lançada é a da água em ataque rápido e sagrado só as palavras chaves dela é um drop 4 uma curva bem interessante geralmente a gente tá cansado de campeões na curva 3 né então eu já consigo ver ela com caliça e tal é 34 eu gostei dela ter quatro de vida porque vai salvar ela muito 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 de remoção se essa carta se a carta fosse 33 eu diria que essa carta que ia ser ok e tal beleza muita remoção tirar ela mas cara esse um de vida a mais vai deixar ela insana para você mover alguém vai ser muito muito chato remover e ela faz o seguinte quando outro aliado ganha poder sagrado eu também ganho Drenidojo next inimigo cara essa ganha ela tem um potencial gigantesco index controle porque você vai ficar drenando e nossa cara ganhando vida para caramba meu amigo é o novo chupa cabra você vai ficar chupando 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 cara e velho é insano isso aqui insano isso aqui você vai ficar drenando 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 e ainda ela pode ser banho cara bicho vou tentar fazer deck banho com isso aqui as e banho com em é é é muito doido isso aqui é muito doido nota 5 para ela eu gostei demais de design dessa carta o fato dela drenar faz com que você nossa fique vivo por muito tempo seguro muito jogo cara e mas já vou ser toda rodada drenando toda a rotada de ataque você treinando dois é é muito insano muito insano isso aqui e eu ganhei agora ganho para chat quando outro aliado ganhar poder sagrado eu também ganho dreni um do next inimigo para cada vez para cada dois de poder que ela tiver então por exemplo e essa carta aqui se ela não tiver zerada de ataque ela já vai treinar dois né porque ela tem quatro de poder então ela drena um para cada dois de poder então se ela não ganhou nada de ataque essa carta que já tá drenando dois só que vocês tão ligado que sagrado os cara fica ganhando ataque certo então meu amigo essa carta que vai o padre ela vai chupar uns quatro no mínimo o cara no mínimo chupa uns quatro isso aqui velho que insana cara que insano velho e é essa cara vai ser bem forte cara eu tô muito curioso para tentar um um de ex insano de ganha aí muito boa nota 5 com certeza que a que vocês acharam da campeã em em o sagrado é um espreitar com controle xd é tipo isso cara tipo isso sagrado é um é um espreitar controle a definição e aqui habilidade dela né E aí e isso aqui é uma piada né e isso aqui é uma piada né e cinquenta vezes no máximo né porra o nexo tem vinte porra a por aí a gente tá de brincadeira brincadeira não namora 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 não a gente não quer uma gostar de brincadeira velho não não eu não vi isso aqui não pô 50 vezes no máximo cara quem é que aguenta cinquenta chupada mano não tem como cara não tem como pô vinte chupada já acabou o jogo velho e o elissa da tanca é de fato tem aquela que eu vou deixar a carta aqui da robô chupada next de de demais também mas cara não tem como pô não tem como é isso aqui isso aqui é a rito gomes impedindo a criação de conteúdo da gente fazer um deck insano para treinar sem mais aqui de ganho é isso né para gente ó já de nota 5 para quem essa carta que eu vou eu vou dar nota mano vou dar nota 4 porque eu cara adorei essa carta mano essa carta talvez não seja a 4 talvez seja um 3 mas mano como eu amei essa carta cara eu vou ver porque eu vou jogar de mortal de novo cara deck de Sandy júnior vai voltar senhoras e senhoras eu vou me dedicar a criar o melhor deck de mortal que vocês vão ver mano vamos criar um deck insano de mortal aí cara essa carta aqui ó linha na agulha que eu digo hein é uma carta insana para o deck de ganhar eu quero ver temos imortal louco aí e ela diz o seguinte abata um aliado para causar dano equivalente ao poder dele ao inimigo criou alguém no seu deck na casa da água você consegue colocar ela no deck também e tal então a carta que você consegue ser uma troche meio de trivela tá ligado tipo você pode blocar uma unidade e aí você vai morrer e ainda você mata o bloco lá e mata uma carta que tá passando dano letal então pode te salvar muito já que ela é rápida e cara em deck de mortal isso aqui é insano é uma remoção grátis tá ligado eu já quero matar uma imortal ainda vou matar teu bicho então pô simplesmente insano deck de endura eu consigo ver umas parada que dá para a gente fazer um negócio assim daqui de Endura aí vamos ver hein vamos ver isso aqui eu gostei dessa casa vou dar nota 4 nota Eita caraca 4 mano nota aí aí é foda nota 4 mas fora mas nota 4 ótima 4 ótima beleza por quê por quê eu tenho eu senti algo especial nessa carta mas talvez ela seja só um 3 beleza próxima carta anfitrião animado né sagrado 21 drop um simples demais essa casa aqui ó eu ia dar nota 1 mas vou dar nota 2 um que exclusivamente porque deck de gwen provavelmente essa carta tem que tá então vou dar nota 2 não tem o que falar da carta só tem sagrado e alguém que é sagrado então nota 2 porque o deck de ganhoso 6 manos aquela carta mais uma vez que tá querendo ser definidor de game é uma forma 3 6 e diz o seguinte atacar ressuscite uma cópia efêmera atacante do aliado morto mais forte que não é ternas dançarinas o meu poder ou menos essa casa tem sagrado lembra essa carta tem agrado essa carta aqui é basicamente uma calista mano é calista já tipo a por três semanas a mais eu boto eu boto uma calista flipada tá ligado essa carta aqui é insana cara ó vamos lá e se você tem uma cópia efêmera atacante do aliado morto mais forte esse aliado pode ser o que campeão então que a galera tá falando aí na cal que pode ser nível pode ser nível você quiser um deck de ganhar nível aí que eu consigo enxergar esse deck ou como a gente tava falando daqui de mortal você simplesmente pode ter um imortal forte e essa carta que também tá forte né porque ela tem sagrado e essa carta puxar um mortal efêmero que ele vai virar seu depois então você vai ganhar um imortal de graça tá ligado e de graça tem a injeção na teste então imagina até um imortal essa carta que eu acho simplesmente muito muito boa essa carta que ela vai ter o potencial de tá atacando aí com muito mais do que 3 de dano então você vai conseguir colocar do lado dela uma unidade com 4 5 6 de ataque só no open tá ligado então é muito muito forte muito forte eu acho cinco demais eu acho eu vou dar nota 4 para essa carta porque dá pra você montar um deck em volta dela eu acho que ela não é quebrada mas nota 4 para ela e eu acho que cinco não por cinco não eu posso tá errado né mas eu acho que essa carta aqui vai ter deck voltado só para ela com certeza essa carta aqui que eu como agro player eu fiquei deveria chateado e deveria chateado sim a galera tá relembrando a essa carta aqui ó e ela traz reacendedor viu vai ser acendedor só isso é mas vamos lá amante espectral essa carta que como agro player fiquei triste mas como control player mano essa carta dá para ficar bem feliz porque é uma carta quatro humanas o roubo de vida e sagrado então essa carta que tem potencial de curar muito mais do que 3 muito mais do que 3 então uma carta que com certeza vai estar no deck tá bem para ficar segurando os caras e tal né e essa carta aqui é uma carta que ela vai fazer com que seu deck segura até o momento que alguém vai o pai vai começar a chupar todo mundo então é isso carta muito boa eu vou dar aqui um nota 3 que ela é boa porque ela não é ótima porque ela só tem roubo de vida e é situacional se você pegar um deck controle talvez ela não seja tão boa assim vou dar nota 3 para ela próxima carta 3 manas 4 2 né regente das nevas suspiro final cria uma banda assombrada na mão lg é o novo maior fã da água em boca fofa xd é isso então ó esse carta aqui custo 3 uma boa mana 4 2 tem um bom ataque ele consegue ser bem interessante por 3 manas é uma carta que deve ter 3 cópias sempre no deck de gwen muito por conta do suspiro final você quer trocar sempre essa carta aqui e ela cria esse aqui ó conduzir a banda né invoque duas duas bandas assombradas né basicamente banda assombrada aqui são essas cartas aqui ó 2 1 efêmera que tem sagrado também beleza então basicamente essa carta aqui vai criar uma banda assombrada na mão que é uma carta 2 1 aqui que você tá precisando de unidade tá ficando sem gás essa carta aqui vai te dar um gás a mais entendeu então toda carta que gera um valor na mão é interessante é interessante e essa carta uma delas por exemplo essa carta aqui faz com que você consiga colocar até mais magia de um deck eu arrisco dizer e com regente das nevas no deck você pode colocar até menos unidades e mais magias porque essa carta vai te dar mais um bloco quando você precisar então é uma carta que pode ser mais interessante para você deixar o seu deck mais controle você coloca uma vingança mais coloca um lamenta mais para você tirar uma unidade porque essa carta é uma carta que te dá um bloco no momento que você precisa então para mim é uma carta muito boa eu vou dar nota 3 para ela e tal é carta vai ser bem boa três copias com cds em deck de ganho conduz a banda é uma carta que também muito da hora porque invoca duas bandas assombradas por três manas né então por exemplo sei lá o cara você tá contra agro o cara tá com um borde gigantesco ele desenvolveu unidade você vai lá simplesmente três manas de feitiço que você poupou lá no turno dois tal invoca dois blocos e a cara vai pensar pensar putz eu vou atacar para perder minhas unidades contra efêmeros aí talvez você consiga parar o ataque com conduzir a banda então essa carta aqui se o meta tiver água que com certeza é insana 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 e vai ter três copas na mão três copas do deck perdeu a casa que vai ser bem boa bem boa mesmo dá para usar bastante ela porque é uma magia que invoca unidades verdade essa carta que dá para colocar dependendo do meta até em deck se não sejam de ganho né porque por exemplo você deve de carinho por exemplo essa carta aqui ó dá para colocar em deck de carinho mano você por três manas de feitiço coloca duas unidades que pode ser tanto para defesa quanto para atacar para o pau e carinho então é uma carta bem bacana bem bacana mesmo então ela com certeza vem jogo nota 3 e aqui a banda assombrosa né eu acho que essa carta que basicamente você não vai colocar ela de main deck mas você vai querer criar ela né mas agora eu tô vendo aqui ela como um token não dá nem para colocar ela né e é isso mordomo espectro agora senhoras e senhores essa carta que foi uma das que eu mais gostei eu vou dar nota 4 para essa carta não porque essa carta é espetacular mas só porque ela entra no deck de espectros finalmente a rito gomes me deu mais uma carta com assustador bacana para colocar no meu deck de espectros tá ligado que o deck de espectros fica ali três cartas que você pensa putz e agora o que é que eu boto ah vou ter que botar a carta de outra região e tal parabéns mordom espectral agora curva 2 3 1 morre que você vai para o banquete não vai para o banquete nem tudo é perfeito nem tudo é perfeito se fosse três vezes essa carta que ia ser insana apenas é insana apenas então essa carta aqui vai ser muito muito bacana muito bacana com certeza deck de espectros muito obrigado rito gomes para o deck de espectros nota 4 para os demais decks nota 2 nota 2 com certeza deck de espectros vai melhorar muito e ó outra coisa outra coisa o deck de espectros ele um meta meio de range deck de espectros é muito bom cara E aí E aí